O cara, se não der pra mostrar qualquer coisa, né? Sim. Faltou até ver ali. Estamos aí. Vem, é coisinha barata assim, eles não colocam, né? O que que é? Coisinha barata assim, eles não colocam. Pelo preço das coisas que gastaram aí. Faltam os spits também, né? Ai, mas o spits... É a mulher do Zé que decora, né? Tchau. 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 Amém. 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 Estou indo aí. Queria perguntar. Amém. Amém. Estou apitando, mas está bonito hoje.